Alô planeta bola, túnel maravilha na área, se tá na área tem gol, e se tem gol, tem festa. Casamento perfeito, sulho e a bola, quase sempre dava um jeito, só jogava fora, mais de mil vezes a rede balançou. Aos grandes da história ele se juntou Túlio Maravilha chegava, gincava, tritava Tava garantido